Se você tinha dúvidas sobre o que é o Legendário da Terra-média, elas acabam hoje. Olá, meus queridos e minhas queridas Tolkien Talkers! Antes da gente responder essa pergunta em definitivo, por favor, dá aquele like pra nós, se inscreve no canal do lado, clica no sininho, fica de olho nas notificações, aproveita pra dar aquela relevância no YouTube, deixa uma frase, um emoji, um pedaço de uma música, um pagodinho dos anos 80 aí, só pra gente subir na relevância. Já vamos começar com a resposta curta e objetiva. O Legendário é o conjunto de tudo o que J.R.R. Tolkien produziu referente à Terra-média. Quando eu digo tudo, eu digo absolutamente tudo, fixem bem. Isso quer dizer que no Legendário estão inclusas todas as versões de textos, as dezenas de ilustrações publicadas ou não, todo tipo de rascunho, todo tipo de diferentes mapas, versões alternativas das mesmas histórias, cartas que Tolkien escreveu, entrevistas que ele deu, qualquer coisa inacabada faz parte do Legendário. Pra deixar bem claro, se Tolkien rabiscou alguma coisa da Terra-média num guardanapo, isso vale. Aliás, basicamente, quase tudo que a gente lê hoje, finalizado pelo Christopher Tolkien, foi nessa pegada. Ele pegou uns pedaços atrás, um texto atrás de um cartão postal, outro atrás de uma lista de compras, outro num papel de pão, bem nessa pegada. Agora que estabelecemos o primeiro ponto, é importante comentar que o termo que eu estou usando, Legendário da Terra-média, é mais para fins didáticos e para quem não tem contato ainda com o livro Silmarillion. Porém, o termo mais indicado seria Arda e não Terra-média, porque Arda é o mundo, literalmente o planeta, no qual a Terra-média é apenas uma parte continental. Mais especificamente, a Terra-média é o noroeste do continente leste. Se você pega o mapa do Senhor dos Anéis, o que a gente está vendo é basicamente o canto superior esquerdo de um grande continente. Esse grande continente é uma faixa de terra entre os mares, no meio dos mares. Por isso, Terra-média, Terra do Meio. Logo, o ideal seria falar o Legendário de Arda, porque Arda compreende a Terra-média e outros locais que a gente tem que estão nos escritos. Mas, para fins didáticos, vamos trabalhar com o Legendário da Terra-média. Por exemplo, em Arda nós temos também o restante desse continente, nós temos ilhas, em especial uma muito grande, e nós temos um outro continente meio que divino, que é o continente de Aman. Mas, para a gente ir deixando as coisas mais simples, quando a gente fala Legendário da Terra-média, a gente está falando de Arda, ou seja, de todo o mundo. Trago aqui a terceira informação mais importante e a mais confundida entre os leitores. O Legendário não é, não é o nome dado ao conteúdo dito como canônico. Quando dizemos que algo é canônico, estamos falando que aquelas versões são as definitivas daquela história, o que não é o caso. O que é ou não canônico dentro do Legendário é um outro assunto, e vai ser o tema do meu próximo vídeo aqui no TT. Então, reforçando, o Legendário da Terra-média é tudo o que J. R. R. Tolkien escreveu sobre todo esse mundo, os outros continentes também, sendo ele canônico ou não, engloba tudo. Logo, o que é canônico também está no Legendário. Mas o Legendário não é somente o que é canônico. Este vídeo de hoje é uma versão mais condensada do TT-238. Lá você encontrará este assunto abordado de maneira mais técnica e com diversas citações vindas diretamente das cartas de J. R. R. Tolkien. Neste vídeo também há alguns comentários de Christopher Tolkien sobre o tema. Nestas citações vocês vão perceber como Tolkien gostava de usar definições bem amplas, poéticas e criativas para definir o seu termo e obra. Mas, em resumo, podemos dizer que o termo original criado por J. R. R. Tolkien é legendarion, que traduzido para o português ficou como legendário. O termo vem do latim e quer dizer algo como lugar de lendas. Lendas são mitos e mitos são grandes histórias que de tão antigas é praticamente impossível rastrear a sua origem, mas que por algum motivo elas sobreviveram ao longo dos anos. Os mitos sobrevivem de diversas maneiras, porque eles podem ser contados pela tradição oral, ou seja, literalmente, simplesmente contando a história, eles podem ser escritos em prosa, escritos em poemas, feitos como música e até mesmo em outras manifestações artísticas, como a pintura, por exemplo. Logo, muitos mitos possuem diferentes versões feitas por diferentes relatores em diferentes formatos. Além disso, é muito comum diversos mitos coexistirem ou mesmo terem intersecções e correlações diversas. Dessa maneira, nós temos uma mitologia mais ampla e robusta. E temos que o legendário de Tolkien, sim, é uma mitologia, a mitologia da Terra-média. Logo, a definição mais curta para o legendário é, ele é a mitologia da Terra-média, incluindo todas as versões desses grandes mitos. E o que isso queria dizer para Tolkien na época que ele cunhou esse termo? Queria dizer que ele teria uma grande história do seu mundo e grandes histórias dos seus habitantes ao mesmo tempo. Algumas dessas histórias seriam maiores e teriam grande destaque, e as menores gravitariam ao redor delas, sorvendo o conteúdo delas e trabalhando junto com elas. Logo, o objetivo de Tolkien era construir uma grande história, com diferentes ramificações, e que ele pretendia que isso tudo fosse canônico, bem amarrado e estabelecido. Porém, conforme Tolkien foi escrevendo, a história tomou proporções titânicas e ele não conseguiu fechar as histórias e amarrar todas as pontas. Por este motivo, os estudiosos da obra de Tolkien, os Tolkienistas, colocaram um outro significado na palavra legendário, que ele de fato compreende tudo, mas Tolkien no começo queria que fosse uma história canônica, o que ele não conseguiu fazer. A grande obra do legendário era para ter sido, ou é, o Silmarillion, porque lá nós temos a criação do mundo, ou seja, a cosmogonia desse mundo de Arda, nós temos o surgimento de raças, espécies, muitas histórias delas, e isso ocorre numa linha temporal de mais de 10.000 anos. O que nós vemos no Hobbit e no Senhor dos Anéis, que é o período de maior detalhamento, é apenas os últimos 80 anos desses pelo menos 10.000. O mais doido é que 10.000 é o mínimo, porque o Silmarillion começa antes mesmo do tempo existir. Logo, poderia ser bem mais de 20.000 anos isso daí, porque Tolkien, quando fez os anais, tinha umas datas muito voláteis e na natureza da Terra-média a gente descobre que um ano valia muito mais. Então a gente está falando com uma média do que a gente consegue calcular perante os anos do Sol, por exemplo. Mas, no final das contas, o que Tolkien queria era criar um corpo de lendas associadas que tivesse um final com uma certa atmosfera do Ragnarok, da mitologia nórdica, e do apocalipse cristão. Para concluir, vamos sumarizar. O termo legendário surgiu, por Tolkien, como um lugar de lendas vindo do latim, e ia englobar uma grande história com ramificações, uma mitologia onde tudo seria canônico. Com o tamanho da obra ele não conseguiu fazer isso, e aí o termo foi aplicado pelos tolkienistas e estudiosos de sua vida e obra como um lugar que englobava todas as versões das lendas. Já o que é canônico ou não vai ser abordado em outro vídeo. O mais irônico disso é que as mitologias reais, ou seja, de outros países, possuem realmente diferentes versões dos mesmos mitos. Então o fato de Tolkien não ter conseguido fazer essas versões canônicas de muitas coisas meio que faz com que a mitologia dele realmente se pareça ainda mais com uma mitologia. É, acasos do destino. Comente aqui embaixo. Você sabia que legendário era isso? Você tinha dúvidas? Você achava que era tudo canônico? Deixe aqui embaixo. Espero que tenha ajudado para esclarecer e no próximo a gente vai saber ainda mais. Se você quiser ajudar o canal, você sabe que tem diversas maneiras. Eu gravei um vídeo explicando cada uma delas. Mas o mais legal é sendo parte da nossa membership aqui do TT, tendo conteúdo exclusivo além dos que a gente oferece semanalmente. Você também pode comprar nos nossos links aqui da Amazon. Você ajuda o canal sem custo adicional e tem diversas outras maneiras. Não deixe de seguir a gente nas nossas redes sociais e fique informado sobre tudo o que acontece antes mesmo aqui do YouTube. Espero que vocês tenham gostado desse TT. Deixo aqui meu grande abraço. Namárië. Tchau, tchau.